Hoje foram entregues mais 59 caminhões caçamba do PAC, o programa de aceleração do crescimento para o interior do estado de São Paulo. Mais de 100 mil habitantes da zona rural da região de Ribeirão Preto devem ser beneficiados. Os veículos vão ajudar a manter as estradas que ligam a região rural às cidades, as chamadas estradas vicinais. O investimento do governo na compra dessas máquinas para a região é de mais de 13 milhões de reais. Pelo menos 95 mil habitantes da zona rural do estado de São Paulo devem ser beneficiadas, incluindo mais de 10 mil agricultores familiares. No total, 521 municípios paulistas já foram beneficiados com a entrega desse tipo de maquinário pelo programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Incluindo a entrega de equipamentos de hoje em Ribeirão Preto, já foram entregues mais de 17 mil e 600 equipamentos em todo o país. Investimento de mais de 4 bilhões e meio de reais. A meta do governo federal é entregar 18 mil equipamentos a 5.071 municípios até o começo de julho.